Epa, outra porra, essa câmera é bonita pra caralho O pessoal vai ficar feião de perto Bonitão, né? Quem começa? Faz a porra! Olha o flash! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! O que? O que? Faz a porra! Olha o flash! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! É bom bebe, hein? Quem começa? É bom bebe! RZ começa! Sou louco, sua amiga Esse cara no treco! Ei! 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 Ó! Vem, vem, ó! Ei! Móis satisfação tá com o Brenos na final Em Guarulhos ele foi o meu primeiro amigo real Mas cê tem que entender isso, mano Pra mim não é problema, a gente pode ser amigo Mas de céu não tenho pena, pô! Porque eu não sou galinha e nem sou peru Mas você é um avestru e não vai voar daqui outro Enquanto eu faço rima Cê sabe eu como um mastruz Faço rima eu te quebro E represento minha cruz Eu represento a cruz Ele te acaba e volta Rima cota Sabe que fazendo free, mano Você não passa de um idiota Back Oh! 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 É claro que o Brenos veio pra ser um alvestruz Truta sabe você toma corte Sou um alvestruz, você tá na cruz Esconde a cabeça, já era headshot Oh! Você apanha truta Tá ligado mano a gente era parceirão Mas aconteceu várias fitas Não vou explicar nessa sessão Você é meu parceiro Eu sou verdadeiro Cê sabe rimando Faço minha rima Eu sou cristaleiro Sabe porque você tá se enganando Eu ouvia o Brenos contra o Brenos Calma que a batalha é louca Poderia ser o Brenos contra o Brenos Era um espelho Até você abrir sua boca E eu ver Que o nível não chega nem perto Pra provar que eu tenho um argumento mais concreto E ninguém sabia dessa parada Mas vou explicar Na moral Não vou explicar agora não Deixa, você vai ficar meio irracional Para, 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 para tudo Comercial Já já o Breno me explica Explora 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 Vamos pro Arne de rima Primeiro round Quem gostou das rimas do RZ Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para as rimas do Breno Breno 1 a 0 E tudo que voiii Outra Caralho Espana Mas vamos pro próximo episódio Eita nois Cê tá nois Batalhe Quando fica o pessoal, aí que fica interessante o que cês querem ver Sangue! Quando fica o pessoal, aí que fica interessante o que cês querem ver Sangue! Sangue! Uou! 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 Aí, aí, ó, ó Negativo, a gente não precisa disso, irmão Sabe que eu já faço rap que é bom, nem sou X-Tentation Mas a gente sabe que a batalha é de nível De qualquer jeito pode ir pra compilation Né, eu explanando você, falando de mina X, de mina Y, tá ligado? Que eu já vi rimar agora, eu não sou infeliz Mas na batalha vim parar, deixa meu legado Eu falei que pode ir pra compilation, camarada, cê sabe, rir mano, eu tô com os aliados Mas zero vezes um é zero, só tá tendo punch do meu lado Eu não tô entendendo aliado, sabe, rir mano Você, acha que é bom, mas o Breno já tá te espancando Mano, você não é sujeito homem, hip hop não tá na sua rotina Cê tá com medo de batalhar comigo, por que que cê não me encara e olha na minha retina? Ei, cê tem que entender uma parada, cê quer falar de mina, agora se pá Por isso que nessa rima, cê sabe que agora, meu mano, eu vou te quebrar Ei, faço rimar, sabe que eu faço freestyle e não proceder Só porque a mina me usou pra chegar e causar ciúme em você Não tenho nada a ver, sabe que eu faço, não sabe a vida disso aqui acontecia Sabe que eu faço freestyle, cê sabe que agora representa os cria Eu nem sabia que tu tinha envolvimento com essa mina Eu não tenho nada a ver com a sua história Mas cê tá ligado que eu faço freestyle que é louco, mano, entende a minha glória Mas é pá, pode ir falar, agora mano, cê se aceita Na moral, por que cê citou isso, essa porra nem virou treta? Eita porra! Terceiro! 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 Quem quer terceiro round muito louco, grito K! Frenos começa, RZ termina quatro vezes de cada E aí o negócio de batalha, ele passa a colar Arregaça com a alma dele, caralho É o Ivo, quinta-feira tem batalha, Ivo? Quinta-feira, Batalha do São João, lá no terminal, o bagulho estrala, hein? Vocês da internet também assistem lá, Batalha do São João no YouTube, só os brabos. Breno, começa, RZ Responde. Batalha de MC, um ataque contra o Responde, a plateia quer o quê? Sangue! Batalha de MC, um ataque contra o Responde, a plateia quer o quê? Sangue! Uou! 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 Na batalha, sabe se é da falha, vou rimando, seu verso é irredutível. Respa, aumenta o beat, RZ, aumenta a porra do nível, não tá dando. Sabtruta, vou rimando, seja era. Na batalha, não desfrutem, então respeite a nova era. RZ, aumenta o nível, mano agora, no improvisado. Se eu aumentar o nível, você perde, aproveita agora que tá nivelado. Uou! 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 RZ causa terremoto, mano no beat, cê sabe que eu espanca o som. Não espanca o som, cê sabe que rimando infelizmente na batalha eu tenho mais vocabulário. Uou! Como você vai ganhar de mim, cê ganha perdia. Quando usava o boné e falava ao contrário, ô trutão. Sabe que eu já vou rimando, mano agora eu explico pra você ao proceder. Mas calma que o Brenos tá no nível saiadinho e a certeza que agora não dá pra cê. RZ, ah! Não espanca o som, batim no JP. Num outro agora é o Brenos, espanca os bons. Hey! Pega a visão, sabe que eu faço só pra quem entendeu a minha rimar. Você é fraco demais se tentar bater. Olha na minha retina, tem muita disciplina. Cê espanca os bons, eu tenho dom. Sabe que rimando, camarada, eu vou te explicar. Ainda bem que você falou que você não era bom porque eu ia falar, mas você já te colocou no seu lugar. Sabe por quê, camarada? Vou rimando agora na batalha, você é um animal. Se você nunca representou o Guarulhos, é por causa do Brenos que esse ano o Guarulhos tá no nacional. Claro que eu não represento o Guarulhos, cê sabe que eu faço o máximo respeito. Guarulhos é terra do trap, mas a Bahia tá dentro do peito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe que eu faço sem truque? Já basta lá na Lagoas perder, roubar do Jayaluk. A Bahia tá dentro do coração. Você perde vacilão. Vem rimando, sabe que eu me intrigo. Eu vou até apertar sua mão. A Bahia tá no seu coração. Sabe você vai pro calabouço. Black Jayaluk e Bert. Hoje ela tá dentro do meu bolso. Tá dentro do seu bolso, é o que você fala. Mas você é frato, agora aliado. Eu trouxe a lâmina pra dentro do seu bolso. Se fodeu meus amigos vai ter tudo saído. O bolso tá furado, eu errei. Mas você entendeu o que eu ia falar? Mas foda-se, cê é brabo demais. A questão de lâmina é um ponto de vista irmão. Sabe eu faço agora na sessão. Novamente na final eu repito que eu fui um cara que venceu a depressão. Lâmina pra mim hoje em dia não é nada. Sabe por que que eu te corto no momento? Porque antigamente o Brenos era depressivo. Parei de cortar meus pus pra cortar meus corta-vento. Cê pode ter vencido a depressão, parabéns. Mas esse não é meu potencial, eu nunca venci a depressão. Eu venci a depressão de panela policial. Cê tem que lhe derruma parada que eu faço, freestyle que eu faço do bom. Parabéns mano, cê ganhou aqui, mas na próxima cê não vai encaixar no Tom. É democracia, certo? Mano, o Tom é brabo. Barulho pro Tom e o da T. Silbert aí que fortaleceu nós hoje. Barulho pra vocês que ficaram até esse horário. Lembrando que semana que vem tem mais. Muito barulho pra nós, certo? E aí família? Fala meu nome. Fala meu nome. E aí família? E aí? E aí? Muito silêncio e barulho logo menos, tá? E aí? Por ordem de rima é a final, terceiro round. Quem gostou das rimas? Dubrenos faz muito barulho! Ooooooooh! Definitivamente. Barulhos, barulhos PRZ, certo? E aí? E aí? Não tem chuveirinho não família. A pandemia tá moiado chuveirinho mano. E aí? A montanha aí. Ae! Frickstyle e 2 campeões, certo?